Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Já é consenso mundial a necessidade de substituição da matriz energética baseada nos derivados de petróleo e do carvão por fontes renováveis e limpas, como as energias eólicas e fotovoltaicas, por exemplo. Mas a ausência de uma legislação que organiza o setor ainda afasta muito dos potenciais investidores. Com essa preocupação foi formada aqui no Congresso a frente parlamentar mista da energia limpa que pretende lutar para destravar investimentos e criar segurança jurídica para o setor. O coordenador da frente, deputado Lafayette de Andrada, do PRB de Minas Gerais, está aqui com a gente. Deputado, há muito tempo que se fala dessa necessidade, não só no Brasil como no mundo inteiro, diante dessa preocupação com aquecimento global e tudo mais. O que falta para o Brasil dar esse salto, digamos assim, qualitativo do ponto de vista da energia limpa e passar a adotá-la com mais vigor, com mais quantidade, digamos assim? O Brasil é um dos países que tem o maior potencial de energia limpa no mundo. Existe uma discussão acadêmica se o petróleo vai acabar daqui a 50 anos, 60 anos ou 40 anos. Mas isso não vem muito à questão. Outros falam, não, vai demorar 100 anos, ainda tem novas jazidas. É essa discussão. Existe um pensador que dizia o seguinte, que a idade da pedra, ela acabou, não é porque acabou pedra. É porque o homem evoluiu. Com o petróleo acontece a mesma coisa. Essa discussão se vai acabar o petróleo daqui a 40 anos, 50 ou 60 anos, é pouco eficaz. O que está acontecendo é o surgimento de novas tecnologias limpas e sustentáveis que vão substituir o petróleo no decorrer do tempo. E aí, principalmente aqui no Brasil, é a fotovoltaica e a eólica. Temos outras também, temos a Biomass, temos as PCHs, que são as pequenas usinas hidrelétricas. Mas essas duas são de tecnologia relativamente recente. Você desenvolver a eletricidade a partir do sol e a partir do vento. Com essas novas tecnologias... Ainda tem essa das ondas também, que está em pesquisa. Está em pesquisa e vai acabar acontecendo também. Então, o fato é que o petróleo vai cair na desnecessidade. E pode até ter mais 100 anos de petróleo. Mas a evolução dessas tecnologias novas vão substituir o petróleo. As placas fotovoltaicas estão aumentando a eficiência, estão aumentando também a eficiência de baterias, estão barateando o custo. No médio prazo, você não tenha dúvida, todo mundo vai ter na sua casa uma placa fotovoltaica produzindo energia. E num país de... Sol, o Brasil é o país do sol. Então, o que vai acontecer no médio prazo? Todo mundo vai ter carro elétrico. Você vai gerar energia na sua própria casa, a sua energia solar. Você põe o seu carro para carregar. Isso tudo de graça. Isso vai acontecer. Isso aí é um movimento que não tem como fugir dele. Então, voltando àquela frase, não é pela falta de petróleo. O petróleo vai cair na desnecessidade. Agora, o Brasil já tem mapeado, isso é importante, só de vento, aqueles cataventos grandes que geram energia eólica, o que tem mapeado de correntes de vento no Brasil, hoje, é duas vezes e meia o que o Brasil consome hoje total de energia. Tudo que o Brasil consome... Só eólica, o dobro, o dobro um pouco mais. E a tecnologia está aumentando. A mesma par que gerava X, ela está gerando 1,3, daqui a pouco ela vai gerar 1,5. Então, esse mesmo vento, ele é capaz de aumentar ainda a capacidade, de acordo com a tecnologia, vai aumentando. Então, o futuro é esse, não tem... Agora, voltando lá, ministro, deputado, o que que trava? Aí, sim. Eu falei ali, de raspão ali, na questão da falta de uma legislação mais... É verdade. O que que acontecia? O Brasil é um país que, por sorte, dado os seus recursos hídricos aos rios, nós tivemos esse tempo todo, geração de energia hidrelétrica, das represas dos rios. E nós não tivemos, até porque não tinha ainda, não existia tecnologia fotovoltaica, nem eólica, nós não temos, nunca tivemos, uma política nacional de energia. Porque a energia era monopólio do Estado, através das grandes hidrelétricas, tinha Itaipu, Sobradinho, Três Marias e tantas outras, que eram do Estado. E no petróleo do Petrobras. E no petróleo do Petrobras. Agora, está havendo uma difusão. Todo mundo pode ter na sua casa a sua energia fotovoltaica. Então, assim como acontecia e acontece com a agricultura, o Brasil sempre foi um país agrícola. O Brasil tem uma política de agricultura. Tem a política de amparo do pequeno agricultor, da agricultura familiar, do médio produtor, do grande produtor, do exportador. Tem políticas no BNDES, no Banco do Brasil. O Brasil tem uma política para a agricultura. Nunca teve, até porque não tinha necessidade, uma política de energia. Então, nós não temos uma legislação para amparar isso. Existe hoje um conjunto grande de investidores querendo investir nessas fontes alternativas de energia no Brasil, mas nós não temos uma legislação. Mas quem regula isso? Ah, só um portariz da NEO. Isso não dá segurança jurídica para ninguém. Então, a Frente Parlamentar requereu, e o presidente Rodrigo Maia deferiu, a solicitação de criar uma comissão especial para começar a elaborar o Código Brasileiro de Energia Elétrica. Agora, deputado, do ponto de vista da legislação, o que é que falta? Legislação... O que é que falta no sentido, assim, de dizer, olha, essa lei aqui vai ajudar a impulsionar a foto voltaica, por exemplo? É preciso normatizar. O investidor, ele não quer colocar o dinheiro, ele não quer fazer investimento sem ter segurança de retorno. Como não existe uma lei que ampara, nada acontece. Então, o que se pretende é isso, é fazer o Código Brasileiro de Energia Elétrica. Vamos discutir geração, vamos discutir transmissão, vamos discutir distribuição, geração fotovoltaica, geração eólica, geração PCH, geração de biomassa, termoelétrica, isso tudo. Custo para o consumidor. Isso tudo tem que ser debatido e temos que ter um código eficaz, um código sólido, que as pessoas conheçam com transparência, porque hoje o que existe são portarias da Neel, que podem mudar a qualquer momento. É lógico que são pessoas altamente qualificadas, responsáveis, mas em tese, amanhã pode mudar a portaria. Olha, deputado, o senhor conhece muito bem esta casa e sabe como atuam os lobbies e atuam pesadamente. O lobby do petróleo é conhecido aqui dentro. É muito, é poderoso o mundo inteiro. Porque você tem aí por trás toda uma indústria automobilística, etc., etc., que depende desse tipo de combustível. Como superar esse lobby? O senhor acredita que essa frente vai ter força para passar por cima disso? Vai ter, vai ter. Até porque isso aí, como eu dizia aqui no início, o rio corre para o mar. Isso é inevitável. Ou o Brasil se antecipa e se organiza para esse futuro que está chegando, ou será atropelado por ele. E isso já começa a se transformar no consenso, na própria sociedade. As pessoas já estão começando a enxergar. Então, hoje, essa força do petróleo, hoje já não é como era há 20 ou 30 anos atrás. Até porque surgiram novas alternativas. O lobby do petróleo, a força do petróleo existia, e não existe, claro, é porque era a única fonte que existia. Agora não é mais. E as alternativas são limpas, são sustentáveis, e o Brasil tem potencial gigantesco. Então, assim, não há como frear mais esse movimento. Eu me lembro aqui da euforia que ocorreu quando se descobriu a reserva do pré-sal. Aí todo mundo falava, ah, e tal, é uma riqueza maravilhosa, e tal, o Brasil vai ser... E ninguém falava da questão da poluição. De repente, pareceu que não, que não existe poluição. Petróleo é petróleo, ele continua sendo petróleo. Continua sendo. Agora é isso. Voltando àquela história que eu repetindo. A mudança vai acontecer não é apenas a falta de petróleo. O Brasil descobriu que é uma riqueza que nós temos, essas jazidas de petróleo do pré-sal. Precisamos utilizá-la bem, utilizá-la no momento atual, e eu tenho visto algumas entrevistas do ministro Paulo Guiaz, ele está muito atento quanto a isso, são reservas que precisam ser utilizadas. Isso aí é um patrimônio, isso aí é dinheiro, é recurso que pertence ao povo brasileiro, que pertence ao Brasil. Mas não podemos deixar de ter em mente a transformação, a mudança para essa nova matriz energética, que são as energias limpas e sustentáveis. Deputado Lafayette de Andrada, filho do deputado Bonifácio de Andrada, neto do deputado Zezinho Bonifácio. Se você for puxar, você vai até a independência do Brasil. Pois é, nós estamos aí na época de comemoração. É verdade, os outros anos é dependente. E seu antepassado teve um papel fundamental nela. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e para mim é um prazer falar com o seu público. Você de casa, obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto